A CIDADE NO BRASIL 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 As 3h44 da tarde foram 110ml As 4h20, 100ml As 4h56, 100ml As 5h30 da tarde foram 100ml As 18h, mais ou menos 50ml As 18h26, mais ou menos 50ml As 10h15 da noite foram 100ml A CIDADE NO BRASIL 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 Ele administraria injeções de morfina, como a gente vê nos filmes, né? Eu fui o que mais me empenhei para que minha família aceitasse essa condição, essa escolha, opção. O mais difícil foi convencer minha mãe, que é muito católica e o exemplo que eu dei foi um cachorro que ela teve, que ela gostava muito e que foi a saída. E eu dizia, se a gente fez isso por um cachorro, não tem sentido não fazer pro meu pai. Meus irmãos aceitaram e assim eles deram a primeira injeção. Quando eu entrei no quarto, eles pediram para que a gente saísse. A injeção é aplicada aqui, nas costelas, assim no vão, para chegar o mais próximo do coração possível. Assim que eu entrei no quarto, aquele dia estava só eu e minha mãe acompanhando meu pai. Eu sabia que ele... eu tive a certeza de que ele não ia precisar de outra dose. Mas, antes disso, quando o médico chamou para a gente conversar fora do quarto sobre essa possibilidade, meu pai já não estava falando muito. E quando a gente voltou, ele perguntou o que o médico... Ele estava de olho fechado, mas de alguma forma ele viu, talvez, flutuando em cima do quarto, como dizem, né? Ele perguntou o que o médico queria falar comigo e eu falei que nada, que não era nada importante. Mas quando eu voltei, após ele receber a primeira dose, eu soube que ele estava indo. Então, eu tentei fazer com que minha mãe, ela já estava cansada, eu falei para ela dormir um pouco. Enquanto ele lutava por esse fio que restava com os olhos. Eu joguei o ombro assim para esconder minha mãe, para que minha mãe não visse aquele momento. E falei para que ela dormisse um pouco. E ela deitou com a cabeça para lá e dormiu rápido. Eu segurava a mão do meu pai. E nesse momento ele me olhou como se tivesse entendido o nosso plano, ou percebido o nosso plano. Eu não tenho certeza se ele entendeu o nosso gesto. Algo no olhar me dizia que talvez ele não tenha concordado com a minha decisão. E assim ele morreu. Eu segurava na sua mão. Então minha mãe acordou arrependida e eufórica e querendo voltar atrás de um movimento impossível. E eu disse, para que ela se acalmasse, eu disse, calma mãe, ele já foi. E aí todo o rosto dela inclinou para um lado, desfigurando, e ela desmaiou. Talvez fosse um princípio de derrame, eu saí do quarto correndo e chamei as enfermeiras. Uma enfermeira perguntou se ela já tinha tido isso antes, ou algum derrame. Eu falei que não, elas correram para socorrer minha mãe. Tinham três ou quatro enfermeiras. E aos poucos minha mãe foi voltando. Quando uma delas percebeu que meu pai já estava morto e ela fez um olhar preocupado de como me daria essa notícia, eu já sabia. E ela me disse, desce com o RG. Ela falou, precisa dar entrada no atestado de óbito. E eu fui. Desci. Procurei na recepção e aí entreguei o documento. E quando aquela pessoa que preencheu esse atestado terminou, ele me disse, nossa, seu pai morreu muito jovem. Aí, foi então que eu disse, não, esse RG é o meu, eu achei que eu tinha que descer com o meu documento para dar entrada em alguma coisa. Ele falou, caramba, eu fiz o teu atestado de óbito. Eu disse para ele, pô, se você me entregar isso eu vou resolver um monte de problema na minha vida. E ele achou engraçado. Ele falou que não podia me dar aquele documento. De alguma razão, por alguma razão, existe um lapso na minha lembrança. Algo apagou. Eu lembro que de repente chegou um primo. Um primo meu. Um primo distante, próximo, mas distante. Filho da irmã, da minha mãe, do meu pai. Filho da minha tia Isa, irmã do meu pai. E ele entrou lá, eu estava no quarto, tentando colocar a ponte, ponte móvel, nos dentes do meu pai. Encaixar na boca, mas eu tinha, mesmo sabendo que ele estava morto, parecia que eu ia machucar e eu pensei que talvez não precisasse ser enterrado com a ponte. Então, meu primo chegou no quarto, de repente, me deu um abraço, falou para eu ter força. E aí ele disse que a gente tinha que ir para a capela, entrou um enfermeiro e ele pediu para esse enfermeiro colocar a ponte. E o enfermeiro colocou. Foi tão fácil para ele. E o enfermeiro saiu. E meu primo falou, vamos embora, pega alguma coisa. Eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Foi como assim? E eu peguei esse papel. O que o médico pediu para eu anotar a quantidade de urina. Por isso eu sei que as 7h40 foram 170ml. Aqui ainda não é a minha letra. Quer dizer, 7h40? Não sei se é a minha letra. Eu reconheço a minha letra só a partir das 16h20. Eu sei que 15h44 é uma letra muito parecida com a minha. É a minha. Só essas duas primeiras não são minhas. Eu não sei porque ele punha um ponto. São 170ml. Mas ele marcava 1.70ml. Eu peguei isso. Sei que ele estava no quarto. 364. Eu sou o outro. Meu pai era Lourenço Mutarelli. Era uma quinta-feira. Completarmos sete anos de casados. Como sempre, você fez a torta de chocolate que comeríamos após a troca dos seus dentes. Por isso, resolvi não apontar que havia sido permitido. Enquanto me barulhava, notei uma ferida no meu rosto. Mas por ser o nosso aniversário de casamento, fingi não terá visto. Eu te dei um anel que parecia um brilhante. Você me deu uma gravata que fingia ser de seda. Ah, antes que eu esqueça. Foi durante o jantar que eu tenho uma ferida igual a minha no seu pescoço. No dia seguinte, a gente foi trabalhada. Mas passei o dia sentado na sargento, olhando as pessoas passando. Tentando imaginar para onde ir. Ocupadas como eu, fingiam ir a algum lugar. No banho dessa manhã, vi outras feridas no meu corpo. Foi um longo dia, como dois. Quando voltei para casa, tinha férias. Te beijei e notei que seu rosto também partia. Fingi não percebendo que você fingia sentir-se bem. Terminamos o dia, fingiu assistir televisão. Por mais alguns dias, fingi que fui trabalhar. Quando, por fim, o dinheiro acabou. Confecei que perdi o emprego. Você fingiu que estava tudo bem. Disse que eu logo arrumaria o melhor. Eu fingi que acreditei. Você fingiu um abraço. Cada dia, de forma violenta, piorava. Novas chaves brotavam da pouca caniçã que nos revestia. Melhor assim, você fingia não sentir dor. E eu, não sofri. Você disse algo sobre procurar-nos um médico. Eu fingi no teu ouvido. Você fingiu o que não disse. Qual aproximar-se a morte do seu caráter, cada vez mais semelhantes. Eu fingi no teu sofrimento. Você fingiu um sorriso. Você fingiu um sorriso. Na noite de ontem, você tentou fingir não estar morrendo. Mas hoje, amanheci sozinho. Ao meu lado, havia algo que fingia ser você. Quando se rei os seus olhos, nunca de mais te reconheceram. perdi a capacidade de fingir. Agora, choro e sofro. Procuro aceitar os fatos, mas não consigo. não sei porquê, um sonho que tive quando era criança ocupa os meus pensamentos. Eu olhava para um lago e no lago havia um peixe e na boca do peixe havia uma meia e nessa meia estava rodado o nome de todas as coisas. Aí eu me lembrei daquela frase se você olha para o abismo, o abismo olha para você. Morrer é como voltar para casa. e aí e aí Aplausos Aplausos Aplausos